por hora pra trabalhar. Isso é desmantelado. Dá nada. Hoje eu fui ajudar meu irmão construindo a casa, só na parte de madeirar. Ave Maria. Que bom. Maravilhão. 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 O que é que tu tá em live? Obrigado. 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 Que maravilha. Ficou com uma tela. Apoio, filho. O que é que é a opção? Apoio. Não pode se arrumar Não, não pode se arrumar Não, não pode se arrumar Fazer que não é que é dia Vai chegar ali no negócio para me bater de frente Olha aí Olha o cara aqui Um pouquinho Fui aumentar o brilho Quando tirei Agora entrando Na garagem Estava com dois novos Na direita Na direita O negativo do morro aqui Calma 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 Os caras estão lá no galpão Galpão central Central não Vamos lá da frente Eita Dinho Não, tomei de outro Acho que esse galpão não me viu não O galpão aqui não viu não Tá avançado Tem um ano Tem um ano aí Tenta, tenta vir aqui Olha aí Agora tem que nenhum Tem que ir aqui no lado Ah, ele tá amigo Tem que ir com o caracol Que queira Tem que ir com o cara Me tira Eu dei capa no cara Tem que ir com o caracol Tem que ir com o galpão central E aí, você vem descendo, esperando você? Tem outro gelo e tem cara. Tem cara? Tem cara. Vou derrubar um, ficar paradão. Tá indo pro... Tá ocupando o coleto, eu acho que ele já levou. Ele já levou. Ah, tô vendo aqui. E aí, eu tô no porradão, não. Dá um tiro aí, dá um tiro aí. Dá um tiro aí, pra chamar atenção. Ele já veio com a minha frente. Pegou. Tá dos tanques. E aí, eu vou atirar. Ah, tem boleto. Sem nada, eu. Tô com a 9 e 8, não é, hein? Estranhozinho. Que dá bom. Tomara que tenha o placar, pá. Mas tentar, eu tentar, hein. Tirar em primeiro. Ganhar o placar. Correto. Eu acho. 5.22. Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira. Tá vendo? Bugou? Buguei. Buguei. Tava lá do outro lado, do lado, eu venho pra cá. Aqui tá, você tá andando bem devagar, ó. Buguei. Tô pegando o bugu. Acredito. Vou ver como que foi. Essa coisa horrível. Tinha de começar aqui, ó. Tinha de começar às 10, né? Calma aí, mandaram mensagem lá no Google. Deixa eu olhar. Foi? Vê lá. Agora tá aqui. Deixa eu ver como foi. Ó. Tá voando, que bugando. Ó. Aí não dá pra... Vai segurando aí que já vem sustentável. Legal. Já, já, mas vem como. Tá dando. Os 10, como que é? Ó, troco. Chegando aí, ó. Vai se inscrever, né? Se puder. Tá dando. Deu? Fábio. Ei. Bora que a gente tá em... Vai, dá gol aí, foda. Doze minutos. Bora, doze minutos. Queria que a... Daqui a pouco tem x-treme, tá ligado? A gente tá indo... Uma aqui. Na sala. Tá susto. Olha lá, é isso aí. Ah, eu tô com sono demais. Passa essa aqui hoje, né? Só aí, bicho. Oi? Passa três vezes aqui hoje. Pô. Mas quer entrar. Caminidade. Bora. Bora, caminidade. Qualquer momento a gente pode ir. A qualquer momento a gente pode quitar, viu? Oi. Oi. Agora, mano. Oi. Vai ter um campo aqui agora, mano. Vai ter mais uma hora, depois nós jogamos. Beleza, vai, pô. Valeu. Vamos, vamos. Só que ele pediu pra se juntar, pô. A gente pediu pra se juntar. Pô, a Renata mandou nós ficar só, velho. Como é? Como é? Como é? Eu acho que já é a sala que tá criada. A Renata mandou nós ficar só. Beleza. Fabio. Lascou. Foi mal, Fabio. Vamos terminar aqui. Então, tamo junto é nóis, meu parceiro. Fica suave. Vai, vai. Isso aí, tropa. E aí, eu tô conseguindo entrar. Ó, tu vai ter que me mandar a senha. Vídeo da sala. Não tô conseguindo entrar, tá dando problema de novo, meu Deus. Eu não consigo entrar porque eu tô no emulador. Tá. 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 Eu sei que você tá chamando, mas tá tudo no erro. Sigo entrar. Tem que adicionar o ID. Tem que entrar pelo ID e a senha. Me transferirem de selador pra jogar depois. Ó, eu vou jogar na sala pra senhora agora. Com a X-Ten. Beleza. Beleza. A sala personalizada por causa desse... E aí, eu vou jogar na sala pra senhora. Me fazer aula pra precisar da sua payphone. Fiz um... E aí, eu拿 pra só 2 E aí, pessoal. Ai, meu para延iva também. A sala de treinamento. Tem que voltar de prazer. Tenho conhecimento. Tem que voltar do ETF, né? Então, eu vou jogar na sala pra saber pro rem multheirão. Eu vou jogar na sala pra comprar depois da minha fórmula. Chegou a hora, solta o som. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto